Tô vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a língua Vai virar, vai virar Tu bebe e tua fome e tua tranza Bebe fome e tranza Esse é o Mateus Ryder O instro do momento Senta, 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 senta Vem piranha pra barrilha Vem piranha pra barrilha De você ficar cansada você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo De você ficar cansada você desce e para um pouco Tem babado mal, nega Matheus Ryder, é só frio, tá? Quica de novo, amor Que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já você amou, agora pode gostar Mais tarde rola, esbrava DJ Lucas me convocou Você leciona as faixas Pra botar lá na barreira DJ Cabelinho vai botar tudo sem massagem DJ MT vai jogar dentro sem massagem Tem babado não, nega DJ Lucas da barreira É só frio, tá? Aturou, surta com o careca Vale, babe, não copia a concorrência Esse é o DJ Lucas da barreira Lançando só hit-make pra elas Vou ver chupando minha bucetinha Vou ver chupando minha bucetinha Vou ver chupando minha bucetinha Vou ler, teu puto, tu mexe ali Bebe, bebi piranha Bebe, bebi piranha Beb%, bebo, fome e transe Bebe, fome e transe Até 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 Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vem piranha pra barreira Vem piranha pra barreira De você ficar cansada Você desce para um pouco Fica uma vez Fica de novo Fica uma vez Fica de novo De você ficar cansada, você desce e para um pouco De você ficar cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já você amou, agora pode gozar Mais tarde rola, esbrava, DJ Lucas me convocou Seleciona as faixas, Fabio tá lá na barreira DJ Cabelinho, vai botar tudo sem massagem Um DJ MT, vai jogar dentro sem massagem Tem babado não, DJ Lucas me da barreira É só pilotar, aturou o surto com o careca Vale, babe, não copia a concorrência Esse é o DJ Lucas me da barreira Lançando só hit make pra elas